A Secretaria da Fazenda divulgou o calendário e as modalidades de pagamento do IPVA 2016, com descontos que podem alcançar até 29,7% sobre o valor do imposto. O recolhimento do IPVA 2016 inicia ainda em dezembro. A expectativa do Estado é arrecadar 2,56 bilhões de reais. A antecipação, nós temos um prazo, um calendário fixo de pagamento, cada uma delas com os respectivos descontos, visando incentivar esse pagamento antecipado. O governador José Ivo Sartori sancionou a Lei dos Desmanches, aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa no dia 10 de novembro. O texto regulamenta a legislação federal dos desmanches, com mecanismos eficientes de fiscalização e inibição de ilícitos, e atualiza a Lei Estadual 12.754, barra 2007, do então deputado Adroaldo Loureiro. Nós coube agora fazer a sanção desta lei, que autoriza justamente a apreensão e a destruição de autopeças, sem procedências em ferros velhos. A secretária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, acompanhou a aula de gastronomia do programa Prato para Todos na Casa da Sopa. A instituição distribui cerca de 3 mil refeições por semana para pessoas carentes do bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. É bom receber esses produtos, mas saber como utilizá-los, como aproveitar melhor esses produtos, e esse é o grande objetivo deste programa. O Rio Grande do Sul, através do Laboratório Farmacêutico do Estado, Laferdes, vinculado à Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, FEPS, assinou o Termo de Cooperação para a Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamento derivado da Substância Fosfoetanolamina Sintética, usada para tratamento do câncer. O lançamento do novo Sistema de Autorga da Água do Rio Grande do Sul, o COT possibilitará a emissão totalmente automática e informatizada de autorização para uso da água. Ao reunir as informações relativas aos recursos hídricos de forma digital, esta nova ferramenta vai aperfeiçoar o gerenciamento das concessões e a administração das outorgas de utilização de água. Na presença do governador José Ivo Sartori, aconteceu o lançamento na FIERGS do Plano Nacional da Cultura Exportadora, braço regional do Plano Nacional de Exportação, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O governador José Ivo Sartori participou da assinatura de adesão de 15 municípios à Carta de Paris, documento de 2014, que marcou o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, quando prefeitos de todo o mundo se reuniram na capital francesa para buscar soluções para a epidemia da doença no mundo. Acompanhado do secretário de Segurança, Vantuir Jacini, e o governador José Ivo Sartori lançou em Uruguaiana as Unidades Especializadas de Fronteira, que atuarão de forma integrada em operações de prevenção e repreensão de crimes em áreas fronteiriças e no combate ao abjeato. A medida faz parte do Decreto 53.536, de 2 de setembro de 2015, como ação da Estratégia Estadual de Segurança Pública de Fronteira. O que é 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 o que